Tá tremendo, tá balançando, o grave tá batendo, e comédia tá chorando Tá tremendo, tá balançando, o grave tá batendo, e comédia tá chorando Você pode até tentar, mas nunca vai conseguir, o meu sol tá regulado Tá tremendo, tá balançando, tá tremendo, tá balançando, o grave do meu sol, que tá sempre esculachando Tá tremendo, tá balançando, o grave do meu sol, que tá sempre esculachando O grave do meu sol, que tá sempre esculachando E aí DJ Pabla Vigilha, vamo botar pra gente E aí DJ Pabla Vigilha, vamo botar pra gente E aí DJ Pabla Vigilha, vamo botar pra gente Obrigado.